Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de lhes falar quais as tensões de entrada que pode ter em um inversor de tensão off grid e já de antemão se caso vocês gostarem desse vídeo dá o curtir se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal basta ativar o sininho de notificações que fica ao lado aqui ó do botão de inscrição e também vai ficar também na descrição desse vídeo um curso de um amigo meu sobre energia solar on grid e off grid bem completo ok vamos lá para o vídeo vamos lá bem pessoal vamos dar início ao vídeo e como eu já falei aqui esse inversor de tensão aqui da Reliable ele tem várias opções de entrada de tensão de corrente DC então eu vou estar falando aqui hoje por alto porque esse é um assunto muito complexo também acerca de entrada de tensão DC no seu inversor então qual o melhor sistema que eu posso montar tem gente gente que diz que é 48 outros diz que é 12 outros diz que é 24 então vai depender muito pessoal do seu consumo então esse inversor da Reliable não sei se existe outros inversores que tem essa opção na hora de você comprar geralmente quando você vai comprar ele pelo site do Aliexpress ele dá essa opção aí para o fabricante quando ele for mandar seu inversor ele já mandar com aquela tensão de entrada específica que você quis então eu vou estar mostrando aqui pessoal esse inversor Reliable como já falei eu não sei outros deve ter também mas eu sei que esse inversor Reliable ele tem essa função essa opção quando você compra ele então existe várias várias opções para que você possa adquirir esse inversor da Reliable aqui com tensões e com diferentes tensões de entrada então você pode montar um sistema de 12 volts se você pedir ele vai ele vai fabricar vai mandar para você um inversor de 12 volts 24 36 48 volts 60 volts 72 volts 96 volts e 110 volts de entrada de entrada de corrente DC então eu vou pegar aqui uma filinha que eu fiz aqui é bem fácil mas eu vejo que tem um aqui que ele muda aqui um pouquinho e cada opção dessa pessoal eu vou estar falando aqui esse inversor então quando você for comprar ele se você for colocar um sistema aí de 12 volts então com uma bateria só né vai ser um inversor inversor de entrada de 12 volts se você quer utilizar aí duas baterias um sistema de 24 em série né vai ter que ser um inversor com entrada de 24 volts se você quer utilizar em 36 volts você vai usar três baterias em série 36 volts eu nunca vi nenhum nenhuma pessoa utilizando ainda se você quiser se você está assistindo esse vídeo tem um sistema em 36 volts se você quiser mandar um vídeo aqui para o canal pode mandar porque eu ainda não vi ainda ninguém usar sistema com 36 volts ok 48 volts que é 48 volts que é um sistema bem utilizado também utiliza no mínimo 4 baterias em série 60 volts e outro esse daqui que eu vou falar aqui para frente agora pessoal eu ainda não vi ninguém utilizar aqui ok então que se você também tem aí na sua residência utilizando aí quiser mandar um vídeo aqui mostrando o pessoal aí seria bem bacana pessoal aí do canal ver também ok então 60 volts de entrada você tem que ter no mínimo 5 baterias em série 72 volts tem que ser 6 baterias em série 96 volts de entrada 8 baterias em série ok esse 110 volts aqui eu fiz um cálculo aqui ele dá uma média de 9,16 bateria ou seja 9 baterias dá bem próximo dos 110 volts não dá perfeito mas 9 baterias resolveria um sistema em 110 volts né então existe essas opções para que você possa utilizar seu sistema off grid né e colocar ali a entrada do seu inversor de tensão então agora aqui eu quero falar aqui um detalhe nesse vídeo é o seguinte qual o momento qual é a ocasião que eu posso utilizar cada um tipo de entrada dessa do inversor de tensão então vou falar aqui uma palhinha bem rápida assim só por cima só para que vocês possam entender isso aí é um assunto bem complexo né mas vou falar aqui para que vocês possam entender melhor então pessoal se vocês forem utilizar um sistema para ligar vamos supor aqui lâmpadas, televisão, ventilador, sistema de roteador, wi-fi essas coisas com consumo baixo um sistema em 12 volts ele já fica muito bom bom se você for utilizar um vamos supor aí ar condicionado você quer usar micro-ondas né esses equipamentos um pouco mais potentes secador de cabelo então utilize aí no mínimo um sistema de 24 volts mas por que Luciano eu não posso utilizar um de 12 volts pode só que tem um porém com um sistema de 12 volts você vai ficar muito limitado e você vai ter um gasto maior um custo maior com seus equipamentos principalmente em controlador de carga como um sistema em 12 volts a corrente ela é muito alta dependendo do consumo que você vai ter então você vai precisar de vários controladores para suprir esse em um sistema de 12 se for no de 24 isso já cairia pela metade se você, um exemplo, se no sistema de 12 volts eu fosse ligar um determinado consumo e eu precisasse de dois controladores no de 24 eu só precisaria de um então isso reduziria e também reduziria também em termos de custo de cabos e outras coisas mais não vou entrar em detalhes aqui mas depois eu posso fazer um vídeo melhor se você for utilizar como eu já lhe disse um ar condicionado, micro-ondas, essas coisas mais potentes um sistema no mínimo de 24 mas um de 36 ou um de 48 já cairia bem melhor só que eu ainda não vi ninguém utilizando um sistema de 36 volts então geralmente o pessoal usa logo aí o de 48 volts que é um sistema bem bacana que ele já supri muita coisa de potência alta então se você vai utilizar um forno elétrico, ferro elétrico, essas coisas que a potência vai ser muito mais elevada, bem maior então um sistema de 48 volts aí fica bem bacana agora pessoal, aqui o que eu quero falar é que agora é um pouquinho já de exagero né que não é exagero, seria o mais adequado se você fosse utilizar mais do que isso aí, vamos dizer aí, você vai ligar aí um micro-onda, um ar condicionado e um forno elétrico ao mesmo tempo, sei lá seria uma potência altíssima, então um sistema de 48 volts, um de 60 volts seria melhor e assim vai pessoal, quanto maior, para resumir aqui, quanto maior o seu consumo se você botar uma tensão mais alta de entrada, então a corrente não vai ser tão alta que vai passar pelo circuito isso facilita e melhora mais em termos de custo para o seu sistema só para que vocês possam entender um pouquinho aqui ok pessoal, então se caso vocês gostaram dessas dicas aqui sobre a entrada de tensão dos seus inversores off grid até o próximo vídeo então Obrigado.